Estamos em Miami, numa loja especialista que vende animais, onde todos os VIPs compram. Chloe Kardashian, Lenny Kravitz, meu noivo de Iris, meu futuro marido, Lenny Kravitz. Meu ex, nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo, American boy, esse é o cão. Esse era você? Esse era muito pequeno, certo? Sim, eu não vou pegar. Aqui é o pet shop de Miami. Sim, meu avô disse que se puder, nós precisamos falar com as pessoas por amanhã, para que ela possa ter os papéis. Mas, de qualquer forma, ela sempre pensa que vocês precisam ter isso por Friday, mas vocês não, vocês precisam ter isso mais tarde do Friday, lembra? Sim, nós precisamos ter isso mais tarde, sim. Ela dorme, ela não se sente bem. E ela estava bebendo na noite. Oh, meu Deus. Então, vamos ver para um outro dia. O Iris está dançando aqui. Olha, cada coisa linda. Os filhotinhos. Que bonitinha, que bonitinha. Acho que é muito lindo. E Iris. Marilyn. Marilyn. Não, Kendra. Kendra, go Kendra, go Kendra. Tem aqui os nenéns. A loja dos vips. E Miami Beach. Ai, tem muita coisa linda aqui. E esse neném. E esse neném que eu estou quase levando. Para fazer amizade com Zara. Hein? 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 Tu quer ser a irmãzinha de Zara? Tu quer ser? Hein? Jeana, ela está linda. Quero unhão. Ela? Está linda. Está linda. Esse maluco dá um charme. Por que tu vai ganhar dinheiro para dentro da cajouna? Jeanaína? É Iris? I-R-I-S? Escreva. Ei, ó. Ei, ó. Ei, baby. Ei, baby. Delta Airlines. Não, eu vou botar o meu nome. O que é isso? Ah, eu estou cansado. Eu acredito. Eu estou com muito medo. E nós vamos para o meu nome. Você vai para o meu nome, mas nós que vamos para o meu nome. Eu não vou para o meu nome. Se eu for para o meu nome, eu não vou virar amanhã. Você deveria vir ao meu nome com nós. Eu estou louca. Para ter uma praia. Eu nunca vou para o meu nome. Por que? É mesmo? E esse é o meu nome. E eles é Gina Alves-Lourdes-Jules. Ok, vamos terminar. Ok, perfeito.